O Projeto New Food envolve quatro universidades do Norte de Portugal. A Universidade Católica Portuguesa, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto e a Universidade de Trás-de-Montes e Alto Toro. Este projeto tem como principal objetivo a valorização dos produtos alimentares tradicionais, através dos processos de inovação e transferência de tecnologia. O Projeto New Food propõe três ações que se articulam e incluem mapear o conhecimento e as competências existentes na região, promover projetos de inovação orientados para a criação de novos produtos, soluções com relevância económica no setor dos produtos alimentares tradicionais e, ativamente, disseminar o conhecimento, competências e recursos para as entidades envolvidas, incluindo os stakeholders dos setores económicos relevantes. Serão, assim, trabalhados fatores críticos para a competitividade do setor dos produtos tradicionais. Atendendo ao caráter distribuído territorialmente o projeto, promoverá também a competitividade da região associada à atividade agroalimentar, mas também a atividades correlacionadas, como o turismo. A divulgação, caro nacional e internacional de conhecimento de produtos tradicionais, contribuirá para a notoriedade e atratividade da região do país, acrescentando valor nas cadeias de produção. Desta forma, pretende-se apoiar a internacionalização de produtos de valor acrescentado, como são os produtos alimentares tradicionais, facilitando, desta forma, a divulgação na indústria agroalimentar. Obrigado. 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 Obrigado.